Cadê a minha patroa? Cadê a minha patroa? Não está na cozinha, não está na piscina Na piscina vai ser muito difícil achar ela Com certeza está assistindo TV Lizão Olha o pé Olha o pé dela Olha lá Vou espirrar Ai, vou espirrar Você está aí? Eu vim fazer um convite para você Eu vim fazer um convite para você Será que você vai aceitar? Lá vem É um convite de um homem apaixonado Será que você vai aceitar ou não? O que você quer? Vamos para a piscina nadar? Ah, vou Estou lá já Vamos para a piscina Está doido Foi o teu biquíni de bolinha Era um biquíni de bolinha Amarelinha Tão pequenininho Mal cabia Nanã Maria Não vai mesmo? Você vai me trocar Você vai me trocar por uma televisão? Olha, pode ser igual no O-Files Nossa, você vai me trocar por uma televisão? Vou Nossa Que legal Tchau Tchau Tchau